No vídeo de hoje a gente tem a oportunidade de rever o Puma do Paulo, que já passou aqui no nosso canal. A gente já fez uma revisão completa, limpeza de carburador, regulagem do ponto, instalação de hot spark. Depois a gente instalou uma bomba de óleo com filtro integrado. E o Paulo anda bastante aqui no carro e chegou o momento da gente fazer uma revisão. E é fantástico essas oportunidades porque a gente consegue ter o histórico do que já foi feito no carro. E mais do que isso, a gente sabe o que a gente vai precisar saber praticamente de antemão. E nesses dois anos, desde a nossa última intervenção, o carro rodou quase um ano regularmente, porque o Paulo viaja bastante, faz viagens longas com ele. E a partir de janeiro de 2016, se eu não me engano, o carro passou a ficar encostado por questões profissionais. E ele acabou não rodando com o carro. Aí passou alguns meses, ele foi tentar dar partida, já não tinha bateria. Em outras palavras, o carro está sem ligar, está sem dar partida há praticamente um ano e meio. Então, saiu daqui um esportivo nacional completamente regulado na última revisão. E ele usou bastante para viajar. E voltou numa plataforma, um Puma, um Coma. Então, a gente vai precisar fazer um trabalho aí antes de tentar dar a primeira partida. E vocês vão ter oportunidade de acompanhar isso daí no vídeo de hoje. Então, muito bem, qual é a nossa situação aqui? A gente tem um motor que não liga um ano e meio e que nas melhores condições o óleo está no cárter por esse tempo também, mais ou menos um ano e meio. A gente precisa considerar que ele não foi trocado e o carro foi parado. Provavelmente ele rodou regularmente, aí talvez tenha rodado quase até o momento da troca. Qual é a primeira vantagem que a gente tem nessa situação? Ele usa o famoso óleo de caminhão. Porque a gente usou o Rímula, expliquei para o Paulo quais seriam as vantagens de se usar um óleo que tenha uma aditivação maior. E que se você ler as letrinhas miúdas do rótulo, você não vai chamar de óleo de caminhão. Você vai ver que ele é uma classificação na PISL que atende perfeitamente a necessidade desse motor. Isso daí garante que o motor fique mais limpo e a carga maior de aditivos vai acabar protegendo um pouco mais, principalmente nesse período que ficou parado. A gente precisa trocar o óleo? Precisa! É a primeira coisa que eu vou fazer? Não! Por quê? Porque o óleo, no momento que ele começou a circular no motor, ele já começa a reagir quimicamente com o combustível. No momento que você desliga e não anda com o carro, continuam a acontecer reações químicas no óleo e o óleo vai se degradando. A reserva alcalina do óleo vai caindo devagar mesmo que o motor não esteja em uso constante. O óleo vai se degradando, o óleo vai tentando, claro que em uma velocidade muito lenta, mas ele vai tentando virar o produto de origem dele, que é o petróleo. E provavelmente esse daqui vai sair bem escuro. Então não é que o óleo está adormecido e se a gente der a primeira partida o óleo vai acordar e vai fazer um desgaste químico no motor, vai corroer mancais, vai corroer os metais. Não é nada disso, ele já está fazendo isso a cada minuto que o motor está parado. Claro que em uma fração quase que desprezível. Então é indiferente eu sair e trocar o óleo agora e tentar dar a primeira partida com óleo novo. Nesse caso, porque eu sei em quais condições o Paulo troca o óleo e eu sei qual óleo que ele usa. Então a gente sabe que o óleo é trocado regularmente e que a gente tem condições de dar a primeira partida com esse óleo. E somente a primeira. No momento que o óleo circular, que a gente conseguir levantar tudo que tivesse sedimentado no cárter, nas galerias, conseguir fazer tudo ficar em suspensão no óleo, aí sim a segunda coisa que eu vou fazer com certeza é trocar o óleo. Mas a primeira é dar a partida no motor. Por outro lado, ainda que eu consiga usar um óleo, que eu tenho histórico, que eu sei qual é o óleo, que eu sei quais são os cuidados que o dono do carro tem para a primeira partida, eu não posso me dar o luxo de fazer isso com o outro derivado de petróleo que o motor gosta muito, que é a gasolina. Por quê? Porque a gasolina, se for uma gasolina comum ou uma gasolina aditivada, ela tem mais ou menos um prazo de validade aí de três meses. Se for a Podium, e eu não tenho certeza, e acho que nem o Paulo lembra se esse último tanque aqui foi de Podium, teoricamente ela duraria um ano. Então acho que não faz sentido a gente ficar tentando dar partida com algo que já não é mais gasolina, aí o motor vai falhar, aí de repente eu vou pensar, aí será que é o ponto, aí será que é não sei o que, será que é não sei o que lá. O que eu tenho de concreto? As válvulas estão reguladas, saíram reguladas daqui a última vez, na última vez que ele parou o carro estava tudo bem, o motor estava no ponto. Então problemas que a gente tem para a primeira partida efetivamente são carga de bateria, que a bateria está morta, e os carburadores, que numa situação normal a gente ia desmontar, ia fazer uma limpeza completa, e mais, ou provavelmente mais importante do que a limpeza dos carburadores, é a gente limpar toda a tubulação de combustível e principalmente o tanque. Então se tiver alguma coisa dentro do tanque eu vou esgotar e vou colocar gasolina nova ali. E eu vou explicar para vocês porque a primeira parte, que é a limpeza dos carburadores, eu vou pular. Mais ou menos na época que o Puma ficou parado, o Paulo conseguiu essa dupla Solex 40 para colocar no Puma dele. Depois disso, por conta dos compromissos e por conta da minha agenda também que estava bastante agitada, eu acabei não conseguindo receber o carro a tempo e ele acabou encostando o carro. Então no lugar da gente revisar aqueles carburadores, limpar aqueles carburadores, a gente já vai fazer a troca por essa dupla maravilhosa, que o Alan aproveitou, colocou o Venturi 28, colocou o Gicle principal 155, se eu não me engano, e ele fez a maior heresia de todas, pelo menos para quem não tem um torno. Ele abriu aqui e colocou uma Borboleta 44. Lembrando que não é a gente que inventou de colocar uma dupla Solex, isso daqui já vem de décadas atrás, a própria Puma oferecia como opcional essa configuração de carburadores. E como uma regra geral para qualquer motor, sempre que você melhora a alimentação, sempre que você melhora o fluxo de ar, seja com blueprint no cabeçote, seja melhorando a admissão com um carburador melhor dimensionado, você traduz isso, quando você coloca o pé no acelerador, com prazer muito maior para dirigir. A impressão que te passa é que o carro está mais leve. Se você tiver com um motor bem regulado, isso não representa imediatamente um consumo maior. Agora, a boa notícia, a receita que a gente tem no Puma dele, é a receita do Fuscate, a receita que está no nosso aplicativo. Se a gente tirar aquela dupla de carburadores, limpar, trocar reparos, trocar junta, e colocar em qualquer outro motor refrigerado ar, que tenha uma compressão ideal nos quatro cilindros, esteja com as válvulas reguladas, esteja com o ponto de ignição e a curva de avanço, de acordo, o motor vai funcionar. Você não vai precisar inventar, você não vai... Ah, porque esse motor exigiu um giclê, não sei o que, não sei o que lá. Diferença básica de um motor para o outro, de um motor usado para o outro, normalmente é a taxa de compressão. Claro, se você pegar essa carburação que está ali e colocar o motor com um comando muito forte, ou no lugar de 1.6, resolver colocar 1.8 ou 2.0, você vai ter que fazer alguns ajustes. Mas essencialmente, se for em 1.6 da mesma forma que aquele, ele vai funcionar sim, ele vai funcionar da forma que está. O resultado vai depender da regulagem de válvulas e da regulagem do ponto de ignição. Isso é obrigação de qualquer mecânico, de qualquer pessoa que esteja tentando ajustar um carburador, saber fazer. A questão, o motor pode se comportar um pouco diferente de outro, mas mesmo assim vai funcionar, dependendo da taxa de compressão. Por exemplo, o nosso fusquinha vermelho aqui, ele tem uma compressão muito baixa, porque o motor original ainda é 6,5 para 1. Você pega o motor com 7 de compressão, ele vai se comportar de uma forma, vai responder um pouquinho mais lento, mas você pega o motor com uma taxa de compressão um pouco melhor, o motor com menos desgaste, ele vai responder melhor. Então, em resumo, se você tem vontade de ter uma dupla Solex 40 ou 44, o que seja, você pode e o ponto de partida para você é usar a receita que a gente está apresentando aqui. O de lenta é 52, o principal é 155, Ventura e 28 e a borboleta 40, ou opcionalmente, como a gente está usando aqui, 44. A borboleta, o diâmetro da borboleta, praticamente não vai interferir no que você tem daqui para cima. E por quê? Porque ela vai interferir diretamente na posição, no quanto você vai precisar acelerar para manter o motor em uma velocidade de cruzeiro. Como a área aqui é maior, você vai ter que acelerar menos. Traduzindo, o motor vai ficar mais gostoso ainda de ser dirigido, o carro vai responder de uma forma muito mais satisfatória. Ai, Tonelau, por que a fábrica, então, não faz isso? A fábrica não faz isso porque ela vende um produto, ela está vendendo um produto para você, no caso, hipoteticamente, ela está vendendo uma Brasília. Essa Brasília, ela tem que estar preparada desde uma senhora que vai levar as crianças na escola até o seu cunhado que pode pegar a chave escondida e pode resolver sair correndo para lá e para cá, acelerando que nem um doido. Ela tem que estar preparada para aquele cara que vai cuidar do carro da melhor forma possível, vai usar a melhor gasolina que ele puder, vai fazer a troca de óleo no período ideal e vai manter o motor sempre regulado e o motor tem que funcionar bem também para aquele cara que simplesmente não vai fazer nada disso, não vai cuidar, vai sair acelerando. O motor não pode travar, o motor não pode apresentar problemas. Então, todas as regulagens de um motor de fábrica, elas precisam ser para o lado conservador. Elas precisam tolerar o abuso que o cara pode fazer na falta de manutenção ou mesmo na hora que ele está acelerando. Quando você dá uma aprimorada na regulagem, como a gente fez com a receita do Fuscatia, o que você perde? Você não perde, o consumo não aumenta. Você acaba perdendo essa margem que você tem para se permitir usar uma gasolina que não vale nada, se permitir deixar o motor trabalhar fora de ponto. Na verdade, se você está nesse nível, você não vai querer nada disso. Você é um cara que cuida bem do carro e mais do que isso. Cuida de forma consciente. Então, cada vez que você sobe o degrau na questão de otimizar o motor, você estreita a possibilidade de você não fazer manutenção ou usar uma gasolina de baixa qualidade e assim por diante. Então, eu acho que se existe uma regra de regulagem, e essa é a primeira e mais importante que você precisa seguir em qualquer motor, primeiro válvula, depois ignição e por último carburação. Eu sempre repito isso, mas eu vou continuar repetindo. Porque não adianta, eventualmente, você ligar para o Alan, pedir uma dupla carburação dessa, ele vai te mandar exatamente com a mesma configuração que a gente está usando aqui, e você vai falar, ai, o meu falha de tal jeito. E, de repente, você não revisou a ignição, ou você não sabe como está a tua curva de avanço do distribuidor, ou mesmo você não regulou as válvulas. Então, é quase que obrigatório. Isso daqui é o final do acerto do motor. Antes de você considerar essa troca, antes de você falar, a minha dupla 32, ou a minha dupla modificada para 34, ou para 35, não está me atendendo. Eu quero fazer um upgrade para isso. Eu assumo que, para isso, para você ter chegado a essa conclusão, o teu motor tem que estar perfeitamente regulado. Não adianta você pegar um motor que está com 5 graus de avanço inicial ali, e falar, ah, meu motor está chucho, meu motor não está andando, quero trocar o carburador. Não precisa, coloca 15 para começar. Coloca 15, vê se a curva de avanço está funcionando bem, vê se as velas estão com a folga do eletrodo aceitável entre 0,7 e 0,8, se estão no grau térmico correto, se a gasolina que você está usando é boa, e se as válvulas estão reguladas. No momento que teu motor está perfeitamente regulado, você fala, eu queria um pouquinho a mais, aí sim justifica você fazer uma coisa dessa. Se não, com menos investimento ali, você tem muito o que fazer ainda, muitos pequenos detalhes para corrigir, antes de considerar uma troca dessa. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer para a gente ganhar tempo, vou tirar a bateria e colocar para receber uma carga, afinal ela está completamente morta. Eu espero que ela tenha salvação, se não tiver, a gente vai ter que trocar. Olha o que eu achei escondidinho atrás da bateria, um litro de óleo de caminhão. Aproveitando o acesso sem o coletor de admissão, já tirei as velas para dar uma revisada, e está tudo relativamente em ordem, o excesso de foligem aqui é pelo desgaste natural do motor, lembrando que esse motor queima um pouco de óleo, a quilometragem dele deve ser bastante alta, e mesmo assim a gente vai montar a carburação com a giclagem que veio direto da AJ Carburadores, e provavelmente a gente não vai precisar fazer nenhum ajuste. Aqui o que a gente tem, além da queima de óleo, que é uma consequência do desgaste dos anéis, provavelmente se a gente for fazer um teste de compressão, ele não vai estar com a compressão proporcional ao volume da câmara de combustão, pelo próprio desgaste, mesmo assim dá para o motor rodar um pouco ainda. Bom, as velas já foram montadas de novo, e agora a gente vai para o principal problema que a gente pode ter, que é a qualidade do combustível, se ele existe, e a qualidade das mangueiras. Eu confesso que eu nunca vi, mas aqui a gente está com uma Balflex toda ressecada, então isso aqui vai ser descartado, e a gente vai usar uma Balflex nova. Não sei se a vida útil dela foi atingida, ou foi o fato do carro ter ficado parado, ou a gasolina se decompôs dentro da mangueira, e conseguiu afetar ela de dentro para fora. Infelizmente eu não tenho como saber exatamente o que aconteceu. Então a gente vai passar uma mangueira nova, não somente da bomba para os carburadores novos, mas eu vou fazer uma coisa que me incomodou nesse carro desde a primeira vez que eu vi. Não gosto desse caninho nojento, e eu vou aproveitar e vou trocar ele, vou passar a mangueira onde for necessário. Bom, eu vou aproveitar e tirar o tanque, mesmo porque a gente precisa ter certeza que dentro dele não tem nada, seja sólido ou líquido, e também garantir que a gasolina que a gente vai colocar, ela não vai ficar contaminada com alguma coisa que possa estar escondida todo esse tempo dentro do tanque. Olha, a gente deve estar com uns dois ou três litros no tanque, e antes de esgotar eu estou chacoalhando bem para qualquer coisa que estiver sedimentada dentro dele sair nesse líquido, seja lá o que ele for hoje ou como ele quiser ser classificado. E aí a gente vai verificar a linha de combustível e ver se tem que fazer mais alguma coisa aqui no tanque. Bom, o cheiro com certeza não é mais gasolina, está completamente turva, e a gente, se a gente pulasse essa etapa na verdade, nada que a gente fizesse no motor, a gente teria sucesso. Os carburadores não iam funcionar bem, aí provavelmente você ia achar que a receita do carburador do Puma do Paulo não estaria de acordo, se você tentasse voltar o carburador que está com a receita do Fuscatia também não funcionaria, aí provavelmente você ia cometer o grande erro que muitas vezes as pessoas cometem. Elas não têm um raciocínio analítico, elas não falam, olha, por exclusão o meu distribuidor está bom, por exclusão as válvulas estão boas, aí o cara se perde. No momento desse, se você não olha o tanque e não tem segurança, ai, eu acho que a gasolina estava boa, não, mas tinha um pouco ainda, eu percebi. O que acontece? Vai funcionar pessimamente, o sintoma vai ser um sintoma provavelmente de motor fora do ponto, ele vai ficar estourando pelo carburador, pelo escapamento, não vai subir de giro, e você vai falar o quê? Eu estou com problema de ignição. Aí você se afunda, está num setor ali que o problema não está, você vai se perder, você vai provavelmente colocar um problema ali. Então, carro parado há um ano, um ano e meio, o problema parou perfeitamente, não tem um histórico, ah, ele voltou de guincho para casa, uma hora ele apagou e voltou, aí você teria que examinar tudo. Aqui não, última volta que ele deu, ele falou que o carro estava maravilhoso. O ponto, ninguém foi lá e mexeu, regulagem de válvulas, ninguém foi lá e mexeu. O problema a gente tem no quê? Normalmente nos derivados de petróleo, na gasolina e no óleo. Então, aqui a gente já, praticamente, a gente resolveu 90% do nosso problema quando a gente tirou essa gasolina. Agora, é simplesmente garantir que a linha de combustível está desentupida para poder colocar uma gasolina nova no tanque. Bom, então eu passei a mangueira nova aqui, coloquei um filtro novo de combustível, ainda não encaixei aqui, assoprei aqui para ver se está tudo desobstruído até lá, já montei aqui o T de latão com a mangueira nova e agora, eu já estou apertando o novo coletor de admissão. Ao contrário do que estava aí com o Solex 32, esse tem a tomada para o tubo equalizador, então a gente vai precisar montar. Esse é um coletor original Puma, a gente tem a gravação aqui, não sei se a Bianca vai conseguir mostrar, mas depois que eu montei ele, eu tive a impressão que, por exemplo, em relação ao Fusco Espetacular, essa flanja aqui, ela ficou muito mais afastada da capa da ventoinha do que no Fusco Espetacular. Então, eu imagino que ele seja um pouco mais inclinado, que no Puma não é problema nenhum, porque a gente tem todo esse espaço aqui para receber o carburador. Pode ser só uma impressão minha, mas a gente vai provavelmente confirmar isso quando for montar as varetas de acionamento. A gente está olhando o carburador dos cilindros 1 e 2, e ao contrário da dupla Solex original, a 32, do motor refrigerado ar, ali a gente tem um carburador lado direito e um carburador do lado esquerdo. Então, desse lado, o diafragma fica aqui voltado para fora, do outro lado a mesma coisa. Aqui do lado direito, a gente tem um carburador que acaba ficando na configuração muito similar do Solex 32. Como esse carburador não foi feito lá do direito e esquerdo, aqui do outro lado, a gente tem um carburador idêntico montado nos cilindros 3 e 4. Então, a gente nota o diafragma voltado na mesma direção do que o do outro carburador, o gicle de lenta escondido aqui. E por que eu estou falando isso? A principal característica dessa adaptação é que as duas borboletas abrem no mesmo sentido. Então, enquanto desse lado você vai fazer uma alavanca no ponto inferior aqui do eixo, ali você vai na parte de cima. Então, por conta disso, a gente vai precisar ter algumas varetas modificadas, mas isso não é problema nenhum. Já estou te preparando para caso seu sonho seja uma dupla Solex 40, porque provavelmente vai chegar, por exemplo, o teu cunhado e vai olhar e vai falar Ai, mas não gostei dessa carburação. Olha onde fica o parafuso da mistura desse lado. Eu prefiro muito mais o meu Solex 32 com folga no embuchamento. Então, você tem que estar preparado quando você tiver uma carburação que é praticamente um veneno dos anos 70. O sonho de muita gente até hoje, apesar de que hoje você tem muito mais facilidade para comprar, por exemplo, uma dupla Weber ou uma carburação que te dê um melhor resultado, mas sem dúvida, essa daqui é o sonho o sonho de muita gente replicar praticamente o motor de um Puma aí dos anos 70. Então, é natural que você vai ouvir às vezes um comentário desse tipo, mas você não pode levar isso muito a sério. Bom, hoje cedo, enquanto a Bianca não estava aqui, eu coloquei gasolina no tanque, a gasolina já chegou aqui no filtro. Estou apertando agora a mangueira que vai para a bomba, a entrada da bomba e já montei as varetas e o acionamento. E desde três dias atrás a gente deixou a bateria dando uma carga, afinal ela estava morta há mais de um ano. Vamos ver se a gente consegue, pelo menos, dar a primeira partida. Lembrando que o óleo ele já está naturalmente degradado pelo tempo que ele está parado aqui no cárter e ele já está corroendo quimicamente aí as partes metálicas. Então, a gente vai dar uma olhada simplesmente se tem óleo. Está no nível mínimo, mas é possível a gente dar uma partida. E a primeira partida agora, depois de mais de um ano parado, a gente vai submeter o óleo a mais um ciclo térmico. Ele vai lubrificar o motor e o meu objetivo com isso além de garantir a primeira partida é a gente dar uma sacudida no óleo para ele, tudo que estiver sedimentado no fundo do cárter, nos mancais, que é onde justamente ele está reagindo quimicamente com o ferro e com o aço, a gente consiga deslocar esse filme de óleo, aquecer, para que a gente consiga escoar. Então, o meu objetivo é dar a partida, mas eu não vou sair andando com o carro, vou ver se está tudo bem, vou tentar deixar o motor mais ou menos regulado. Vejam que eu não mexi em válvulas, porque quando o carro parou estava relativamente bem regulado, não mexi no ponto, porque eu acredito que ninguém tenha mexido no distribuidor nesse tempo que o carro ficou parado. Simplesmente a gente instalou dois novos carburadores. Então, as variáveis que a gente tem aqui hoje são dois novos carburadores e uma linha de combustível com gasolina nova. Bom, a bateria não teve nem força para girar o motor de arranque, para ganhar tempo eu peguei a bateria do Fuscat e a gente vai fazer uma ligação aqui em paralelo para pelo menos tentar dar a primeira partida. Reclamou um pouquinho na hora de funcionar, mas já está tudo bem como se ele tivesse funcionado na semana passada. Bom, agora eu vou deixar ele esquentar um pouco para que o óleo circule e que a gente possa numa próxima etapa fazer a troca do óleo, fazer a regulagem das válvulas. Então, eu acho que em uma situação dessas o histórico do carro é fundamental para que você tenha o mesmo sucesso que a gente teve aqui. Vejam bem, para muita gente a simples troca de um kit de carburadores por outro às vezes já é uma experiência bastante frustrante. A gente conseguiu fazer isso num motor quase que em coma e simplesmente com o histórico do que a gente tinha que seria a última intervenção que a gente fez nele mais ou menos há um ano e meio dois anos atrás. O Barone não está dos melhores acredito que ele vai ter que passar por uma regulagem mas sem dúvida no caso da carburação como foi uma coisa muito bem preparada e muito bem pelo Alan no momento que ele fez a manutenção a gente não tem o problema de de repente falar esse gicle não está certo o que será que pode estar acontecendo então aqui a gente tem certeza absoluta que a carburação estava boa não mexi em parafuso de mistura não mexi em nada e está muito acelerado a regulagem a gente vai deixar para uma próxima etapa bom pelo barulho se vocês lembrarem a última vez que esse pulmão passou aqui ele está bem mais forte bem mais alto apesar do motor não ter sido regulado então o que a gente fez objetivamente hoje foi garantir que ele tinha gasolina fresca gasolina de qualidade desde o tanque até os carburadores que foram trabalhados pelo ala agora a gente vai deixar ele aí esquentando uns 40 a 45 minutos para garantir que o óleo vai estar com todas as impurezas dele suspensas e bem misturadas no óleo para que a gente possa numa próxima etapa provavelmente daqui daqui a algum tempo escoar o óleo e já partir para as regulagens não vou mexer no carburador agora porque eu consegui estabelecer uma marcha lenta que é tudo que eu preciso agora eu não preciso saber se ele está equalizado se está dando excesso não preciso de nada disso eu preciso simplesmente aquecer o motor então depois que a gente escoar o óleo a gente vai fazer a regulagem tradicional como é que ela é mesmo e é a cana válvulas, ignição e carburação então isso daí é o que vocês vão ver no próximo vídeo dessa série muito obrigado por ver os nossos vídeos e até a semana que vem tchau tchau